Gente, estamos voando, estamos quase perdendo o voo de Los Angeles, é 7h15 agora, o nosso voo é 7h30 e nem metade do grupo tá aqui ainda, do detector de metal, nem metade do grupo passou ainda, então existe uma grande possibilidade da gente perder o voo, mas fé que vai dar tudo certo, eu tô queimadinha no nariz, perdemos o voo, a gente perdeu o voo e agora a gente tá aqui esperando pra nossa guia remarcar o voo com a companhia, o ruim é que são 32 pessoas, a gente não é tipo 4 pessoas, a gente tem 32, então vai ser complicado, mas enfim, assim né, agora a gente vai dar umas cochiladas aqui ó, meu travesseirinho e fomo com Deus. Chegamos no campus, gente, depois de não sei com o tempo que eu dormi no ônibus e agora a gente tá aqui com a nossa malinha de mão porque a nossa mala já tá em Los Angeles, a nossa mala foi e a gente ficou. Cá estamos, nossa, a gente tá chegando no nosso quarto, é isso. Oi gente, como eu contei pra vocês, a gente perdeu o voo, então nossos líderes trouxeram a gente de volta pro campus, a gente dormiu desde a hora que a gente chegou, que foi mais ou menos umas 4 e pouco e agora é 11 da noite, a gente dormiu até agora. A gente tomou um banho e agora a gente tá esperando o horário de voltar pro aeroporto, que é 1h30, a gente vai voltar pra lá, porque nosso voo é a 6, então a gente não vai arriscar perder o voo de novo, então a gente vai 1h30 pra lá. E agora a gente só tá esperando as outras meninas acordarem, todo mundo acordar pra arrumar as coisas e pra ir pro aeroporto. E é isso, gente, agora vou dando mais atualizações aos poucos pra vocês. É sobre o perrengue chique. Se a gente não tivesse passado por esse perrengue, não era uma viagem boa o suficiente. Gente, a gente tava no horário, cara, 4h da manhã tava todo mundo lá embaixo, o que atrasou foi o ônibus. O nosso trânsito atrasou e a gente não conseguiu chegar a tempo, mas as nossas líderes se esforçaram bastante pra gente conseguir chegar lá. E os caras do aeroporto também, eles se esforçaram muito pra gente conseguir entrar no voo, mas não deu. E aí as nossas líderes, elas estavam tentando separar, tipo, como a gente tinha no total 32, elas estavam tentando separar, tipo, 16 em um e 16 em outro. Mas elas conseguiram colocar todo mundo no mesmo voo e deu tudo certo, graças a Deus. Agora partiu o L.A. E eu aqui, ó. Estamos aqui no aeroporto, é 2h41 da manhã. Estamos aqui no aeroporto, porque o nosso voo é às 6. A Bia esqueceu o passaporte lá no quarto, então provavelmente ela vai ter que voltar pegar o passaporte. E aí tem uma querendo... Nunca mais chegamos em Los Angeles, que merda! Eu tô querendo gravar vlog, homem. E aí Vou dar pra Thaís. Finalmente a gente chegou em L.A. e agora a gente tá indo pro campus, que a gente vai ficar no U.C.A. e agora a gente tá indo pra lá. Oi gente, já estamos no U.C.A. a gente já dormiu, já arrumou nosso quarto, já tomou banho e agora está aqui comendo. Comidinha boa, muito boa. E aí agora a gente vai... Visita com a gente? Eu tô sentindo agora. E aí gente, a gente tá agora papando, a papar. Depois a gente vai voltar com purê de batata com batata. Depois a gente vai pro quarto. Gente, estamos indo pra Hollywood pra fazer compras, pra visitar o lugar e estamos no Beverly Hills. Muito, muito feliz. A gente agora tá no transfer. Mostra eu. Não tira, apaga essa parte. Eu vou voltar. Gente, hoje é um novo dia. A gente já tomou café, já fez tudo. Agora é que horas são? Vai dar uma hora. Vai dar uma hora da tarde. Eu e a Lu, a gente vai na academia. Bem fitness. E hoje é o dia no campus. E aí hoje a gente vai ficar aqui no campus. Vai ficar... A gente tem piscina, porque a gente pode usar piscina aqui. Então a gente vai pra piscina. Vai fazer um monte de coisa aqui. Tentar fazer umas amizades. Desde primeira. Piscina do meu desi. Desi. Vai girar uns danos. Tem случаias. Eu estou aí na Universidade dos Júlios. Amizadeiro Não. Míchaceiro. Mologue. A gente partiu do Universal Studios. Partiu do Universal Studios. Ela botou a minha expectativa do Universal. Eu quero aparecer no vídeo. Olha! Deixa eu ver que o Harry vai matar a gente. Não, ele não vai matar. Ele vai tentar matar. Aqui é a lojinha. É o vestido da Irmione. Gente, sem condições. Eu comprei uma capa. Sem condições. E essas capas que mexem, cadê? Que escuro dela, né? Sim. Ai, ufa! Minha internet caiu. Caiu no princípio de... Chegou. Peraí, gente! Um, excuse me. We recognize you born in England. If you stay for much longer, you'll find your... After that, baby. Ah, Gryffindor! Não! Gente, tem um povo passando aqui, ó. Mas eles são outra coisa ainda. Não sei o que... Ah! 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 Ok, espirinha! Imensamente feliz. A gente acabou de ir no simulador. Foi incrível. Sério, que simulador foto! Muito, muito, muito! Olha que delíceo isso! Agora a gente tá indo nessa montanha-russa aqui. Que é do hipogrifo. E, isso! Hey, hey, hey! Muito, muito feliz! Plinkedo dos Minions! O que é isso? Gente, estamos indo encontrar com o resto do povo Porque já deu o horário de a gente ir embora A gente foi A melhor coisa que a gente fez foi comprar o Fast Pass Que é o Universal Express E a gente foi em todos os brinquedos E repetiu o brinquedo várias vezes Então valeu muito, muito a pena Amamos Amamos, amamos E agora a gente tem ido se encontrar com o resto do pessoal Pra ir embora Ah, você trouxe Que eu cortava na mochila da boca Não, nada